Estão ali? Os caranguejos? Estão bonitos esses aqui. Vai, mãe. É o moreno esse. Ah, é mesmo. Ali embaixo, olha os caranguejos. É mesmo. O Victor ia gostar, olha lá. Eles saiam para se esquentar. Isso é um novo, vocês acham? Nossa. Nossa, o que aquilo que tá bom é choque. Vamos lá nisso. Vou gostar. Está bem difícil. Está entregar 5 minhas. 조금 mais 테urun. Está muitoown Snoopã. Está bem sim influenciado para negociá-lo. Um um Mar sharogão e dois? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.